Nesse vídeo eu vou te ensinar a como identificar sites falsos na internet. Em épocas de grande fluxo na internet, como Black Friday e outras datas importantes, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, entre outras, é muito comum surgir diversos sites na internet querendo vender para você produtos muito baratos e são sites desconhecidos. Eu vou listar aqui diversas dicas que vão te ajudar a escolher melhor um site para compras na internet com segurança. Confere aí. Bom, a gente vai começar esse vídeo aqui mostrando o meu site, o nosso site. Ele é um site confiável, isso eu garanto para vocês. A gente já está há alguns anos no mercado, mas durante os processos de validação, para a gente saber se é um site confiável ou não, vocês vão estar acompanhando comigo para descobrir. Eu fiz uma seleção de 23 requisitos para a gente poder analisar um site na internet. Antes de você fazer uma compra em um site que você não conheça, faça todas essas análises que eu vou estar explicando aqui para vocês. Pode ter certeza que você vai estar conseguindo fazer uma compra com segurança na internet. Então, o primeiro passo, o primeiro item que eu quero mostrar aqui para vocês é o link. Então, aqui em cima a gente precisa estar com o link corretamente. Se você acessou um site através de um link do Google, do Facebook, verifique sempre o que está escrito aqui em cima, deve estar exatamente aquilo que você pretende acessar. O meu site é sua história, verifique todas as letras certinhas, está o .com.br, exatamente o que você quer acessar. Segunda dica, nunca confie em pessoas da internet que analisam sites para você. Sempre faça você mesmo sua análise. Eu vou dar um exemplo aqui, um tempo atrás a gente teve um caso no Facebook, onde uma pessoa dizia se o site era confiável ou não. As pessoas perguntavam para ela e ela respondia. Por coincidência, essa pessoa colocou o nosso site, suestore.com.br, como não confiável. Mas ela não disse por que não confiável. Ela simplesmente colocou como não confiável e outras pessoas iam colocando sites para ela. Todos os sites que as pessoas indicavam, essa pessoa colocava como não confiável. Ela indicava um outro site dizendo que ela já fez essa compra no site e esse outro site seria confiável. E justamente aquele outro site era um site não confiável, era um site para roubar dinheiro das pessoas, era um site totalmente falso. Então, não confie em outras pessoas. Faça você mesmo as verificações no site que você vai comprar. O terceiro passo, a gente conferir o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dessa empresa. Obviamente, se ela está vendendo alguma coisa na internet, ela precisa ser uma empresa, ela precisa ter um CNPJ. Então, a gente entrou aqui no suestore.com.br e a gente vai pesquisar o CNPJ dessa loja. Geralmente, o CNPJ fica no rodapé da página. Então, aqui no rodapé, a gente já pode ver que o CNPJ está aqui. Se não existir CNPJ no rodapé da página, você pode tentar acessar outras opções, como contato, em algum outro lugar aqui no menu, quem somos, em algum outro lugar da página deve estar essa informação. Mas, geralmente, os sites, até por uma transparência maior, colocam o CNPJ no rodapé. Então, aqui a gente já tem o CNPJ estar aqui. A gente vai fazer essa consulta no site da Receita Federal. Ele tem que estar ativo. Não adianta só estar escrito CNPJ aqui embaixo, que não vale nada. Eu vou deixar aqui o link para fazer essa consulta na descrição deste vídeo. Então, aqui a gente já abriu o link. A gente vai colocar aqui o CNPJ que a gente copiou no site. Se você copiar e colar, ele talvez não vai carregar totalmente aqui. Você tem que tirar as barras e os pontos. Então, esse aqui é o CNPJ do site. Marca essa caixa de seleção aqui e dá um consultar. Então, aqui a gente consegue ver o nome SuStore. Se você abrir um site e tiver o nome de uma pessoa física aqui, isso necessariamente não é um problema. Mas, no nome Fantasia, deve estar o nome do site. Não pode estar qualquer outro nome aqui. Se tiver qualquer outro nome, já elimina esse site. Tem que estar ou no nome Fantasia ou no nome Empresarial. Tem que estar o nome do site. Então, a gente tem aqui nos dois, SuStore, tanto no Empresarial quanto no Fantasia. E outra informação importante, deve estar ativo. Se tiver aqui inativo, baixado, qualquer outra informação aqui, descarte imediatamente esse site. Porque ele não tem registro na Receita Federal. Isso é muito sério. Tem que estar ativo. Esse site aqui é cadastrado desde 2013. Aqui, se você clicar aqui em Capital Social, Consulta QSA, ele vai trazer o nome. Quem está registrado? Esse CNPJ. Então, ele está registrado aqui no meu nome. Próximo passo, é conferir o endereço. Da mesma forma, o endereço geralmente está no rodapé da página. Aqui a gente tem o endereço. Rua Marisa, Regiana Langa, 215. No bairro Barra do Rio Serro, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então, se você jogar isso aqui no Google Maps, pode ser que você não tenha uma imagem da loja. Porque muitas lojas na internet não possuem endereço físico, né? Como é o nosso caso, né? A gente tem só um endereço online. E outras vezes, também, o endereço que consta aqui, ele não traz a imagem correta do local. Isso é um erro de mapa e você não pode colocar 100% de certeza no que está aqui. Mas o endereço deve existir. Talvez você não tenha uma imagem de uma fachada de loja, mas a rua e o número devem existir. Próximo passo é verificar o e-mail dessa loja. Então, existem duas formas de a gente verificar esse e-mail. A primeira é o e-mail estar aqui mostrando já dentro do site. Atendimento.arroba.sulstore.com.br E também existe um outro site para a gente verificar o e-mail. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. Você coloca aqui o site. Vou colocar aqui, sulstore.com.br Vou dar um find email address. Então, ele já me deu aqui o e-mail que existe dentro desse domínio aqui. Aqui ele está com a parte borrada porque eu não fiz login. Mas se você quiser pegar a informação completa, é só fazer login e fazer essa busca. Aí o que você faz? Envie um e-mail para a loja. Aguarde um dia, no máximo dois dias, para você ter um retorno desse e-mail. A loja, obviamente, precisa te responder qualquer pergunta que você faça. Para a gente verificar que esse e-mail realmente existe e tenha alguém respondendo esse e-mail. A próxima dica é o telefone da empresa. Então, a gente volta no site e verifica se existe o telefone cadastrado dentro do site. Então, a gente tem aqui o telefone cadastrado. Verifique o horário de atendimento dessa empresa. Algumas empresas possuem horários diferenciados para atendimento ao público. No caso da sulstore, é das 10h às 19h de segunda a sexta-feira. Então, você liga para esse telefone dentro desse horário e veja se alguém irá lhe atender. E você tire suas conclusões quanto ao atendimento. O quarto passo é a gente verificar a segurança das transações entre o site e o servidor onde esse site está hospedado. Ou seja, na hora de você fazer seu pagamento com algum cartão de crédito, para você ter certeza que ninguém esteja interceptando essas informações do seu cartão. Ele precisa ter a tecnologia SSL, que é um certificado de segurança. Ele garante que as informações que você está enviando pelo seu cartão de crédito estejam criptografadas. Ou seja, ninguém consiga interceptar essas informações entre o seu computador e o domínio do site. Para a gente ver isso aqui, a gente volta aqui em cima onde está escrito o nome do site. Do lado tem um cadeadinho. Você clica nele e o site já vai te mostrar aqui. A conexão é segura. Se você clicar aqui em certificado, ele vai te dar algumas informações a mais sobre esse certificado. Então, ele é um certificado emitido para a sua store. Ele foi emitido por Alfa SSL, que é uma certificadora. E ele é válido de 5 de dezembro de 2018 até 19 de 12 de 2019. Então, hoje a gente está em novembro de 2019. Ele logo vai vencer. Mas ele sempre tem que ser renovado. Então, se você está comprando aqui no dia 19 de 12, não tem problema. Ele está dentro da validade. Agora, se você está no dia 20 de 12 e você abrir aqui e ele não é mais válido, você não faça a compra, tá? Porque ele tem que estar válido durante a sua compra. Obviamente, até lá, o certificado vai ser renovado, tá? Aqui na sua store. O nono passo é a gente verificar se o site que a gente está comprando está numa lista, numa blacklist do Procon. Então, eu tenho aqui o link do Procon, onde ele atualiza isso frequentemente os sites não recomendáveis, os sites falsos ou os sites com muitos problemas de compras. Eu tenho essa lista aqui. Então, o Procon aqui, ele coloca com frequência, atualiza essas informações de sites que não são confiáveis. Então, se você quer comprar, por exemplo, no site infonote.com.br, não compre porque ele está nessa lista aqui de sites não recomendáveis pelo Procon. Então, a gente abre essa lista aqui. Para a gente não ficar pesquisando linha por linha, você vai no seu teclado e dá um Ctrl F. Ele vai abrir essa caixa aqui para você fazer a busca. Vou colocar aqui SuStore. Ele não encontrou nada. Ele não é um site que não está recomendado pelo Procon. Agora, se você vai estar querendo comprar no infonote, inclusive ele já está fora do ar, segundo o Procon. Vou pegar aqui um que está no ar. Gamebonds, também é um site não recomendável. Então, não compre nesses sites que o Procon não recomenda. O próximo passo é a gente verificar o domínio e as informações de cadastro desse domínio. Domínio é o nome do site. SuStore.com.br é um domínio. Para isso, a gente vai utilizar esse site aqui. Who.is? Ou, se a gente traduzir para o português, significa quem é. Então, quem é SuStore.com.br? Toca aqui o site e dá um pesquisar. Esse site também está na descrição desse vídeo. Então, aqui a gente tem algumas informações importantes sobre o site. Por exemplo, desde quando ele foi criado. Quando esse domínio foi criado. Então, aqui a gente tem Created. Ele foi criado no dia 30. Aqui ele é de trás para frente porque está em inglês, tá? Dia 30 de março de 2014. Então, já tem bastante tempo desde a criação desse site. Quem criou esse site? Fui eu, Michael. Então, isso vai te dar bastante confiança. Se você está comprando num site que foi criado há 3, 4 dias atrás. Já é um indicativo bem forte que alguma coisa está errada. Principalmente se o preço está muito baixo. E se existem muitas ofertas dentro desse site. Um outro site para a gente verificar é o arquive.org. Esse site é bem interessante que ele te mostra como o site era no passado. Então, se você coloca o teu site ali. Ele vai te dar uma imagem de como o site era no passado. Eu não vou entrar em detalhes. Porque eu já tenho um vídeo falando sobre ele. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. E no card que vai aparecer aqui em cima também. Próximo passo é a gente verificar as formas de comunicação diretamente dentro do nosso site. Aqui na sua história a gente tem o chat. A gente consegue falar diretamente com o operador, né? Que está do outro lado. A gente consegue falar em tempo real com essa pessoa. Obviamente dentro do horário de atendimento desse site. Como a gente está fazendo vídeo num domingo, obviamente a gente não tem alguém online nesse momento. Mas a gente tem a opção de enviar alguma mensagem e depois ser respondido por e-mail. Próximo passo é a gente verificar as avaliações desse site. Então, alguns sites famosos, até o nosso site que não é famoso, mas a gente tem bastante segurança dentro dele. Então, a gente tem algumas opções de avaliações. Se você ver aqui, são itens que possuem avaliações de clientes. No rodapé da página, a gente tem avaliações de compradores. A gente utiliza um sistema Your Views, que é uma ferramenta independente, né? Que faz uma auditoria nas compras de todos os clientes do site. Então, se você clicar aqui em loja confiável, ele vai te trazer as avaliações que os clientes deixaram na Sul Store. Outra forma de você verificar as avaliações de clientes é buscando pelo nome da loja no Google. Então, você coloca aqui Sul Store Avaliações. Então, você já tem aqui a informação sulstore.com.br, 4,4, 34 comentários no Google. Se você clicar aqui, você consegue verificar os comentários. A outra forma de você verificar avaliações é através do eBit. Então, aqui no Google já apareceu eBit.com.br, Sul Store. Você clica aqui e vê as avaliações. Você também pode entrar na página de Facebook. Então, é importante que uma empresa tenha o Facebook também configurado. É mais um nível de segurança para você, né? O mais importante é você ter o contato com a empresa, hein? Se você tiver algum atraso na entrega ou qualquer outro problema, você conseguir contatar essa empresa de alguma forma. Então, a gente tem aqui o link dentro do próprio site, ó, para Facebook, para o canal do YouTube, que é esse que você está assistindo, para o Google+. Claro, se você buscar aqui, por exemplo, Sul Store. Além dessas formas de contato de mídias sociais, onde você vai ter as avaliações da loja, você também tem aqui embaixo, verificada por Reclame Aqui. Então, a gente ganhou um selo de verificação do Reclame Aqui. A gente recebeu apenas duas avaliações, né? Isso mostra que nossa empresa está comprometida com a solução dos problemas. Nesses dois casos, os problemas foram com os clientes ou transporte, mas todos os casos foram resolvidos. Então, a gente entrou nessa parte de verificar as avaliações, a gente pode ir para a nossa próxima etapa, que seriam os selos de verificações. Então, aqui, os selos ou certificados, né? A gente tem o do Reclame Aqui, que a gente acabou de abrir. Loja protegida. Vou aqui mostrar para vocês. Ele vai te mostrar aqui o Sul Store, que ele está em um ambiente protegido, que é a nossa plataforma Trey, né? Onde o nosso site está hospedado. Aqui, a gente tem o selo da ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, a gente está registrado na associação desde 2015. A gente tem o selo do Google Safe Browsing. O Google, ele avalia frequentemente os sites na internet, em busca de algum código malicioso dentro do site. Então, aqui, ele verifica o estado do site, que não tem nenhum conteúdo não seguro encontrado. Então, o Sul Store é um site que você pode ficar tranquilo para navegar nele. Aqui, a gente tem também Mercado Livre, onde a gente faz a venda através da plataforma do Mercado Livre. Então, a gente está há 12 anos vendendo no Mercado Livre. Essa é a quantidade de vendas nos últimos 4 meses. A gente é Mercado Líder Platinum. Obviamente, da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aqui, a gente tem também as avaliações de clientes. Então, é um site bastante transparente. É isso que você precisa verificar no site que você estiver analisando. Nossa próxima etapa é verificar as formas de pagamento que o site oferece. Então, a gente vê, geralmente, também está no rodapé da página. Então, aqui, a gente oferece todos os meios de pagamento com cartão e boleto bancário. A gente utiliza uma plataforma de terceiro, que é Iapay. Iapay é uma plataforma igual, PagSeguro, Paypal, Mercado Pago. Então, é uma plataforma que te dá segurança. Se você tiver algum problema com não recebimento do produto, um atraso no produto, você consegue abrir uma reclamação e esse dinheiro fica trancado, até que o problema seja resolvido. Então, é importante que o site utilize uma plataforma segura para gerenciar esse pagamento. Agora, se você for falar de sites já tradicionais no mercado, como Americanas, Submarino, Extra, Casas Bahia, já são sites confiáveis e você não precisa se preocupar na questão de ser roubado, não ter o seu dinheiro de volta em caso de problemas. A gente está sujeito a problemas de transporte, a roubo de carga no correio ou qualquer outra transportadora, mas o importante é que essa empresa, que esse site, resolva o seu problema. Então, em sites muito tradicionais, você não precisa se preocupar com isso. Agora, se você for comprar num site não conhecido, é interessante, é muito importante que você tenha plataformas que protejam você nessa questão de pagamento. Então, aqui na Suestore, a gente utiliza a plataforma Iapay. Agora, um outro passo importante é a gente buscar essa loja na internet e verificar se ela vende dentro de outros Marketplaces. Então, eu vou buscar aqui, por exemplo, a gente vai digitar o nome da loja e um Marketplace. Marketplaces são sites grandes que outros lojistas menores fazem a venda dentro dele. Por exemplo, a Suestore vende dentro da Americanas, também vende dentro do Extra, também vende dentro do Carrefour, da Amazon, do Mercado Livre. Então, a gente vai no Google e digita Suestore Americanas. Aqui a gente já apareceu que a Suestore é uma loja que vende dentro da Americanas. Suestore Extra. Aqui, já apareceu que a gente vende dentro do Extra. Isso te dá uma confiança a mais na loja. A partir do momento que uma loja está vendendo dentro de um e-commerce, famoso como Americanas, Extra, por exemplo, para essa loja estar vendendo dentro desses sites, ela já passa por um filtro, um filtro fiscal, um filtro de qualidade, que vai te dar uma segurança a mais numa compra dentro desse site. Um outro passo interessante é verificar se a loja possui registro no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ou seja, se essa marca está registrada, a gente acessa aqui o site do INPE. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aqui nessa tela a gente não precisa fazer login. É só a gente dar um Continuar, clicar aqui em Marca. Aqui em cima a gente vai clicar em Marca, mudar aqui a opção para Radical. Digitar o nome do site que você está querendo fazer sua compra. Suestore. Dá um Pesquisar. Então ele já me trouxe aqui duas opções. Essa aqui não é a nossa loja. Essa aqui é a nossa loja. Suestore Lojas Online. Então se a gente clicar aqui em cima... Primeiro a gente pode ver aqui, ó, Registro de Marca em Vigor. A gente já tem o selinho do R aqui de Marca Registrada. E a empresa que registrou essa marca? Empresa ou Pessoa, né? Então já tem aqui o nome da pessoa. Se você clicar aqui no número desse registro, você tem algumas outras informações. Como o logo da empresa. E aqui embaixo até a data de vigência dessa marca. Até que ela precisa ser renovada. Então vale até 2028. Um outro passo importante é verificar aonde esse site está hospedado. Essa informação também está no rodapé da página. A gente usa a tecnologia Trey e-commerce. Vou clicar aqui. É uma plataforma que hospeda o teu site. Então, para você ter um cadastro dentro da Trey, obviamente a empresa já verificou todos os teus registros, né? E tem que ser uma empresa confiável para ser autorizada a vender. Mais um outro item é a consulta de protestos dessa empresa. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo também. Aqui você vai cada colocar o CNPJ da empresa. Dá uma consulta grátis. Não constam protestos nos cartórios participantes. Ou seja, essa empresa não deve para ninguém, né? Ou, até o momento, ninguém protestou essa empresa. Agora, se você for fazer uma consulta em uma empresa que tem protestos, você já fica com o pé atrás porque uma empresa que deve para alguém pode não estar te entregando um produto. Tome sempre cuidado com isso. Essa é uma questão de confiança na marca. Bom, se depois de tudo isso você viu que a empresa é confiável, você fez a sua compra, verifique sempre as políticas de troca e devoluções que esse site oferece na internet. Então, todo site tem que ter uma política de trocas e devoluções. Essa informação também ou vai estar no rodapé, ou seja, aqui no final da página, ou no início da página. A gente tem aqui política de troca e devoluções. Então, aqui tem todas as condições para uma troca e para uma devolução. Obviamente, ela tem que obedecer as regras do CDC, mas ela tem que estar bem explícita aqui para o cliente dentro do site. E, por último, a gente tem a ferramenta MyWoot.com. Essa ferramenta aqui, ela faz uma análise do site, é bem superficial mesmo, porque a maioria dos sites não vão ter avaliações dentro dessa ferramenta aqui, porque, na verdade, ela é uma ferramenta pouco usada ainda. Então, você só vai ter avaliações de sites muito conhecidos, como Americanas, Mercado Livre, Casas Bahia. Então, não leve muito em consideração essa ferramenta aqui, mas, obviamente, ela é um nível a mais de segurança para você. Vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo. A gente fez um teste aqui com a Suistore, não apareceu nenhuma avaliação. Inclusive, se você puder buscar por Suistore e fazer sua avaliação aqui do nosso site, a gente fica muito agradecido com sua ajuda. Eu vou colocar aqui um site conhecido para a gente poder mostrar para vocês. Então, você veja aqui que Americanas, sendo um site muito conhecido, tem apenas 37 avaliações. Então, é muito difícil alguém fazer avaliação através dessa ferramenta aqui. Então, esse foi o vídeo. Os primeiros passos são os mais importantes, principalmente a questão de CNPJ, endereço, e-mail, telefone, SSL, Procon, questão de link, você está acessando o site correto, e não confiar em outras empresas. Se em algum desses primeiros itens você não conseguir informações concretas, não faça a compra. Agora, a partir dos próximos itens, como verificar a questão de domínio, a questão de como o site era, se ele tem chat, as avaliações, selos... Isso aí são níveis a mais de segurança, que vão te dar uma confiança maior ao fazer sua compra. Obviamente, prefira sempre sites que te dão um nível maior, sites que você consiga um contato fácil com essa empresa. Espero que eu tenha passado informações claras para vocês e que vocês consigam fazer compras com tranquilidade na internet. Como você percebeu, a gente listou aqui diversas dicas para você poder fazer sua compra com segurança na internet. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, principalmente nessas épocas de grande movimento, como Black Friday, dentre outras datas. Assim, teremos uma internet mais segura para todos. Certinho? Um abraço e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho